Ouvirás pra PDK, 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 pra quem chega de gozar ao fim da tarde Ou quem vem do Guarana de manhã Com uma brasa que ainda ardeu No Rio Pirapitão Vem alto! Ouviu! Ouvirás pra PDK, 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 PDK eu amei, desde burri Sword e tuna que a blandinha é meu campeiro Pedra pura das quebradas me andui Mais uma vez! Ouviu o canto cauxesco brasileiro Essa terra que eu amei, desde burri Floor e tuna que a blandinha é meu campeiro Pega a cura das quebradas Doi a dream Não me desce aqui, Lunda! 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 Uma sala de solidão Na sua casa e nunca mais Não me desce aqui, Lunda! 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 Uma sala de solidão Não me desce aqui, Lunda! 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 Eu não quero nadar do que eu fui pra você Uma simples canção pra você esquecer Eu não quero nadar fica mais que eu fui pra você Amém. Amém.